Bem, eu gostaria de falar sobre autoestima e como não ter um corpo perfeito pode ferrar a vida de alguém. Eu falo isso por experiência própria. Gostaria de compartilhar a minha experiência para quem sabe poder ajudar pessoas, já que estamos no setembro amarelo. E eu, mais do que ninguém, sei exatamente como é sofrer na pele. A cobrança das pessoas por algo que seja, digamos, perfeito. Espero que vocês possam compreender e passem adiante essa mensagem. Bem, tudo começou na minha infância, porque eu era acima do peso, eu estava acima do peso, eu era bem gordinho. E aí o que aconteceu foi que as pessoas me cobravam muito, porque desde muito tempo, desde que o tempo é tempo, desde que a gente se entende por gente, que as pessoas cobram um padrão de beleza. Ou seja, você tem que ser magro, sarado, bonito, bonito entre aspas, porque a beleza ela é relativa. Mas, para as pessoas existe um padrão de beleza, que é sempre aquele, que você é magrinho, saradinho, todo nos conformes, com a pele perfeita, você não pode ter mancha, marca, nada. A voz tem que ser incrível. E isso tudo vai ferrando com a mente de uma criança. Foi o que aconteceu comigo. Pelo fato de eu ser gordinho, de eu estar acima do peso, as pessoas faziam piada, porque eu era gordinho, a minha voz era meio desengonçada, esganiçada, meio fina, eu também tinha um rosto muito largo por ser gordo. Enfim, para as pessoas e para o padrão, eu era muito feio. E as pessoas diziam isso na minha, cara. Primeiro que pessoas até da minha família diziam, mas você é muito feio. Outras pessoas também de fora se espantavam comigo, falavam e tal. E quando eu comecei a paquerar, algumas pessoas diziam que não queriam ter nada comigo, porque eu era feio. Cobravam também a questão da voz. Diziam que, ai, a minha voz era muito estranha. E as pessoas também cobravam, porque diziam que eu falava alto demais, e era sempre aquela cobrança. Fala mais baixo. Fala mais baixo. E aí as pessoas sempre me corrigiam em público. As pessoas sempre chamavam minha atenção em público. As pessoas diziam que eu era feio em público. E mal sabiam elas que estava ferrando a minha mente toda essa história. E aí o que aconteceu? Na adolescência, eu desenvolvi uma depressão severa. Ou então, digamos assim, um caso depressivo severo. E isso me fez querer me matar. Eu não sabia porquê, mas eu ficava tentando suicídio toda vez. E eu lembro que eu tentei cinco suicídios em um mês. Isso era muita coisa. Minha família já não aguentava mais. E eu vivia num mundo meio fechado. Eu comecei a me tornar mais agressivo. E eu passei a não gostar de pessoas. Ou de estar em ambientes onde tem muitas pessoas. Eu não gostava de exposição. Olha que interessante. Hoje eu tenho um canal no YouTube, estou nas redes sociais. É tudo o contrário daquilo que eu vivia. Hoje eu me exponho. Antigamente eu detestava. Foto, eu não tirava foto. E quando eu tirava foto, geralmente tirava de um jeito que eu pudesse abaixar a cabeça. Que o meu rosto não aparecesse muito. E aí eu usava também muitos aplicativos para modificar meu rosto. Para que não aparentasse que eu era aquela pessoa. Hoje com o Face App e outros aplicativos que mudam o rosto seria muito mais fácil. Mas na época não tinha. Eu ficava procurando sempre tirar fotos mais escuras. Para que eu não aparecesse tanto. Vídeo nem pensar. Eu jamais falava por causa da minha voz. Porque eu achava a minha voz horrível. Eu achava que as pessoas iriam zoar. Então eu gravava vídeos dançando. Mas eu guardava para mim. Eu não postava. Porque eu tinha vergonha. Porque a galera ia ver o meu corpo. Porque eu não poderia modificar muita coisa no vídeo. E tal. E isso eu não ia percebendo que estava me fazendo mal. E eu cada vez mais enterrado nessa história. Eu não queria aparecer. Eu achava que o meu nariz era muito grande. Que a minha boca era muito grande. Que eu era muito feio. E aí eu fui cada vez mais me afundando. A depressão foi tomando conta. Os suicídios foram ficando cada vez mais constantes. E eu não tinha mais limite. Até que eu procurei uma terapia. Eu procurei trabalhar isso. E aí a primeira coisa foi trabalhar a minha mente. Trabalhar a minha autoestima. Entender que eu não sou perfeito. Mas eu tenho aquilo que eu tenho que ter. Eu tenho o rosto que eu tenho que ter. Eu tenho o corpo que eu deveria ter. Eu tenho a voz que eu deveria ter. Eu comecei a trabalhar a minha voz quando eu comecei a fazer aula de canto. A técnica vocal. Então a minha voz foi se adequando. O meu corpo eu comecei a treinar. Mas eu não treinava para ficar apenas em forma. Eu treinava para cuidar mais da saúde. Porque no início antigamente eu treinava realmente para ter o corpo perfeito. Eu lembro que eu dançava por duas horas seguidas. E era de segunda a segunda. De domingo a domingo. Era todo dia. E eu não percebia que esse efeito compulsivo de dançar não era para me sentir bem com a dança. Não era para colocar para fora um estresse. Não. Era para simplesmente não engordar. Eu tinha um pavor de engordar. Eu tinha um medo de engordar. Porque na adolescência eu consegui emagrecer. E aí depois que eu emagreci. Que eu não era mais o gordinho. Eu simplesmente comecei a ficar obsessivo por treinos. Obsessivo por dança. Eu chegava na academia de duas da tarde. E saia da academia às sete, oito da noite. Eu fazia todas as atividades físicas. Ferrando as minhas articulações. Então isso tudo foi ocasionando e eu não me dando conta. Na terapia eu comecei a me descobrir. Eu comecei a enxergar quem é o Alexandre. E aí eu me tornei o Alexandre Fera. Por que Alexandre Fera? Porque eu me tornei alguém que simplesmente se defende. Alguém que simplesmente se impõe. Alguém que simplesmente se ama. Eu me amo exatamente como eu sou. Eu não preciso mais de artifícios. Eu não preciso mais ficar treinando loucamente para ter o corpo perfeito. Eu tenho o corpo que eu quero ter. Eu tenho o corpo que eu tenho. Eu passei a me aceitar como eu sou. E aí por incrível que pareça. O suicídio foi sumindo. As coisas ruins foram desaparecendo. E eu parei de querer morrer. Hoje eu me amo. E hoje eu sou feliz como eu sou. Sou perfeito? Não. Tenho muitas falhas, muitos defeitos. Mas eu me aceito. E aí eu queria fazer esse vídeo justamente porque no setembro amarelo é o mês do suicídio. Das pessoas que tem problemas e transtornos mentais. E queria deixar um alerta. Cuidado com a cobrança que você faz com os outros e consigo mesmo. Porque muitas vezes nós cobramos demais dos outros. E cobramos demais de nós mesmos. Uma perfeição. Seja na aparência, seja no que for. E isso pode ferrar a sua mente. Isso ferra a mente de qualquer pessoa. Bem, espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Espero que esse depoimento possa ajudar. De coração. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui. O Tio Fera O Tio Fera O Tio Fera Tchau.